Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Eu vou usar a tecnologia Contacless por aproximação sem o cartão ter essa tecnologia. Vou mostrar para vocês como eu faço isso e também vou explicar como adquirir os cartões do Banco Inter Gold, Platinum e Black aqui no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Vocês estão se perguntando que ursinho fofo é esse? É o ursinho do Banco Inter, é o porquinho de pelúcia do Banco Inter que o Banco Inter mandou aqui para a gente. Vamos jogar de Joquilito, né? Joquilito em homenagem ao Joquinha. Então o nosso Joquilito aqui, que é do Banco Inter, nosso porquilito aqui, né, do canal Alta Renda, junto aí ao Banco Inter, atrás dele está escrito Banco Inter aqui atrás, vai ficar com a gente aqui até o final do vídeo, né? Vamos lá. Para quem não conhece o Banco Inter, é um banco digital onde você abre a conta pelo aplicativo, pode abrir uma conta jurídica, uma conta física, tudo pelo aplicativo do Banco Inter e assim você ter os benefícios da conta digital do Banco Inter. A conta digital do Banco Inter é 100% grátis, você não paga nada. Então, se você é uma pessoa que gosta de economizar, não gosta de pagar tarifas e dar dinheiro a mais para o banco, você tem aí a versão digital do Banco Inter, 100% grátis, TEDs grátis, saque nos caixas 24 horas grátis, saque e pague grátis e quem mora aí em Belo Horizonte, os caixas próprios do Banco Inter também. Dentro da conta do Banco Inter você encontra estas funções dentro do super aplicativo do Banco Inter. Transferências grátis, pagamento de contas, não paga nada de tarifa pagando contas através do aplicativo. Investimentos, você vai clicar em investimentos, você vai encontrar previdência, poupança, vai encontrar renda fixa, fundos de investimento, homebroker, 100% gratuito. Ofertas públicas, previdência, poupança, tudo aí no aplicativo super do Banco Inter. Inter, cartões de crédito, você vai encontrar a função aí dentro do aplicativo, cartões de crédito, ajuste de limites, você vai ver fatura, débito automático e também bloquear e desbloquear o cartão de crédito junto aí ao Banco Inter, gift card, seguros, Interpeg, depósito por boleto, depósito por cheque via imagem, agendamentos, portabilidade, empréstimo, financiamento imobiliário, débito automático, consórcio, câmbio e recarga de celular, tudo aí para vocês no aplicativo no super do Banco Inter. Além de encontrar também o shopping do Banco Inter, onde você compra dentro do aplicativo do shopping do Banco Inter e ganha cashback. É isso mesmo. Se você usar a plataforma super aplicativo do Banco Inter, dentro do aplicativo, você compra pelo app e vai ganhar cashback na hora. Se você usar o aplicativo, se usar o site, o cashback pode chegar até 30 dias para você na sua conta do Banco Inter. O Banco Inter também lançou aí o chip, que é o InterCell, onde você também pode fazer ligações à vontade e também usar a internet junto ao chip que você escolheu do InterCell. E eles usam a bandeira aí, no caso a rede da TIM, tá bom? Então você fica à vontade aí caso tenha interesse de ter o InterCell, está à disposição aí junto ao Banco Inter, tá ok? As versões de cartões do Banco Inter, gold, conforme vocês acompanham na tela do vídeo, versão gold, o laranjinha, o cinza, que é esse, o plátino e o preto, que é o black. Todos pela bandeira Mastercard. Não existe anuidade em cartões de crédito do Banco Inter. Ou seja, quando você abre uma conta e é disponibilizado crédito para você, você terá um cartão múltiplo, débito e crédito, sem nenhuma anuidade, nas três versões, nas três variantes de cartões gold, plátino e black. Todos emitidos pela bandeira Mastercard. Os cartões são todos também internacionais, tá ok? E você pode usar, fora do Brasil, no Brasil, em sites, aplicativos, e você terá toda a garantia e segurança pela bandeira Mastercard. Fora do Brasil, taxa Ptex, spread cambial, 1%. Uma das menores taxas cambiais aí, fora do Brasil, usando uma versão de um cartão de crédito, tá certo? Então 1% é o spread cambial do Banco Inter, cotação do dólar do dia e IOF 6,38, que você pagaria usando fora do Brasil aí. O cartão gold é a entrada principal do banco, ou seja, quando você abre uma conta, recebe o laranjinha aí. Se você investir 50 mil reais nos fundos de investimentos renda fixa do Banco Inter, recebe de presente o cartão plátino. Este cartão aqui, o plátino, esse meu cartão aqui, do Banco Inter. E se você investir 250 mil reais, recebe então o Mastercard Black, esse que eu estou mostrando na tela do vídeo. Agora os três cartões do banco junto, o gold, você não paga nada para ter esse cartão, o plátino 50 mil reais para ter o cartão e o Black 250 mil para ter esse cartão. Lembrando que todos trabalham com cashback. Se você pagar a fatura do gold em débito automático e não parcelar a fatura e pagar em dia, você recebe cashback 0.25 para o gold. No plátino, se você colocar em débito automático, pagar em dia, não parcelar a fatura, 0.50. No Black, se você pagar a fatura em dia no débito automático, não parcelar a fatura, vai ganhar 1% de cashback. O Mastercard Black tem acesso ilimitado às salas VIP, lá onde que tanto o titular quanto os adicionais também convidados não têm direito a acesso grátis. Tá ok? Então o cartão Black te dá acesso a um mundo de vantagens pela Mastercard Black, além de acessar as salas VIP, Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos também, totalmente grátis esse benefício pelo Banco Inter, pela bandeira Mastercard Black. Vocês sabem muito bem que os cartões do Banco Inter vêm sendo trocados pela tecnologia contactless por aproximação, onde o meu ainda não houve a troca. Portanto, se eu quisesse pagar por aproximação na maquininha de cartão, eu não teria essa possibilidade, porque o meu cartão não tem a tecnologia contactless, tá certo? Neste caso, eu teria que inserir o cartão para poder fazer o pagamento, ou seja, eu teria que colocar o cartão na maquininha para poder fazer o pagamento junto à loja onde eu estou fazendo a compra. Então, eu teria que inserir o cartão para poder fazer o pagamento. No entanto, eu também tenho a tecnologia do Samsung Pay, onde com o meu cartão Samsung Pay, eu pago por aproximação. Como eu não tenho cartão com a tecnologia contactless, eu faria o que então? Eu pegaria o meu cartão Samsung, que está cadastrado aqui, colocaria então a minha digital, a Iris, e aproximaria e pagaria por aproximação pelo Samsung Pay, uma vez que já está cadastrado aqui na maquininha, que aceita esta tecnologia, que tem esse selo tecnologia por aproximação aqui. Então, eu pagaria desta forma, na maquininha, com o meu cartão do Banco Inter. Portanto, está aí os cartões do Banco Inter, para que você escolha entre o Gold, Platinum e Black, dentro das suas condições, logicamente, sendo que o Gold e o Laranjinha, você não precisa fazer nenhum investimento para receber na sua casa o cartão. Todos os cartões novos que recebem agora, vêm com a nova tecnologia contactless por aproximação. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, vamos para os abraços então. Valdevino Matias, um grande abraço, meu amigo. Everton SC, um grande abraço. Luciano Torron, um grande abraço, meu irmão. Jackson Jr., valeu, brigadão pelo carinho. Kennedy e Silva, um grande abraço. Hélio Plantini, um grande abraço, meu irmão. João Lucas, um abraço, meu rei. Rony Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo fim. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto